A história que vai emocionar, olha a minha produção descobriu um talento lá na minha querida Goiânia que eu vou estar nessa semana a partir de agora você vai conhecer a história do Zé Neto, mas ninguém conhece ele como Zé Neto, o pessoal fala o Amado conhecido como Amado, ele canta igualzinho o Amado Batista que vai estar ao vivo aqui comigo vamos contar essa história, aliás vamos conhecer um pouco dessa história, quem conta é Tom Bueno na coleta de lixo ele tira o sustento da família e estou aí, os nove anos trabalhando, lutando e graças a Deus mas é cantando que ele sonha ganhar a vida é isso aí que é meu sonho, estar lá a nível nacional, nos programas de televisão, na televisão lá cantando e apresentando e estar nos palcos, viajando esse Brasil, esse mundo todo, eu sonho muito, todos os dias eu tive um amor, amor tão bonito daqueles que matam com sabor de saudade meu ex amor, tem coisas que a gente não esquece mas você não merece tanta dor a voz dele é do Amado Batista ele é fã dele, número um eu tive um amor, amor tão bonito daqueles que matam com sabor de saudade este é o José Augusto, mas ele é conhecido como Amado Augusto e basta ouvi-lo cantando para saber o porquê do nome nosso senhor para sempre te levou nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor a voz do lixeiro é idêntica ao do cantor Amado Batista é idêntica ao Amado, que se não vê ele, acha que é o verdadeiro que está cantando porque é impressionante a semelhança da voz se estás me ouvindo agora, venha até aqui e ele canta o tempo todo? todo na vida, sempre Deus abençoe, vai dar tudo certo para ele, que é um cara merecedor ele até tentou realizar o sonho de viver da música mas o sonho foi interrompido roubaram tudo que a gente tinha ele ficou com a roupa do corpo roubaram os instrumentos dele trabalhar hoje ele vai ter uma nova chance eu vim aqui para te fazer um convite especial queria te convidar para cantar ao vivo no palco do Domingo Show em São Paulo você aceita? no palco, Amado Augusto vai realizar o sonho de cantar ao lado do ídolo princesa, a deusa da minha poesia ternura da minha alegria nos meus sonhos quero te ver princesa, a musa dos meus pensamentos me vendo a chuva, a moda para poder um pouco te ver e essa não será a única grande surpresa Amado Augusto nem imagina que já já ele vai ganhar todos os instrumentos que foram roubados da casa dele tudo isso você acompanha agora o Domingo Show pega carona com os coletores de lixo hospitalar de Goiânia para contar a história de um homem batalhador, guerreiro que tem a voz parecida com a do cantor Amado Batista Eu tive um amor Amor tão bonito Naqueles que mandam O sabor de saudade Lembra de mim e saber que ainda existo E agora estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembra de mim e saber que ainda existo Tá curioso pra conhecer mais a história desse guerreiro aqui que sonha em viver da música Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar carona na coleta de lixo hospitalar de Goiânia Vamos embora? Vamos embora agora Vamos embora que o caminhão já está aqui, preparado Mas antes de acompanhar a rotina desse homem batalhador Nós fomos até a periferia de Goiânia Onde José Augusto mora com a família Por aqui, ele não é conhecido como José Mas sim como Amado Bom, Geraldo, e é aqui nesse bairro simples que fica na periferia de Goiânia que vive o nosso personagem E a nossa produção diz que ele é bastante conhecido por aqui E a gente vai saber, hein? A gente precisa achar a casa dele Vamos conversar aqui com essas moradoras Só pra saber se ela sabe Dá licença um pouquinho, tudo bem? Você sabe onde mora um cara que canta igual o Amado Batista? É, naquela esquina de parada A justo aperto? É o Amado? É o Amado Ele é conhecido como... Muito conhecido Canta muito, hein? A gente conhece, escuta o dia inteirinho o Amado Batista E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar No seu corpo com as mãos Dá licença um pouquinho, deixa eu perguntar pro senhor Você conhece um morador aqui do bairro que canta igual o Amado Batista? Olha, eu acho que ele mora nessa casa aqui, ó Nessa casa? É E ele canta bem? Canta bem Parece o Amado? Parece Oi, tudo bem? Aqui é a casa do José? Vem cá, um pouquinho Quem é você? Carlos Augusto Você é filho do José? Sou E seu pai que tá cantando? Aham Tá cantando o quê? Música do Amado Batista Ele canta todo dia? Canta, ele ensaia todo dia Todo dia? Todo dia E ele tá lá ensaiando? Aham A gente pode entrar? Pode Vamos entrar então, gente Dá licença um pouquinho Os cachorros aí, vambora E é com um sorriso estampado no rosto E música que Amado Augusto nos recebe Tudo bem? Obrigado, bem Graças a Deus Agora é melhor com vocês O senhor então que é o coletor de lixo que canta igual o Amado Batista? Sou eu, o Amado Augusto Trabalho na coleta de lixo já há um tempo, né? E gosto da música Adoro cantar as músicas do Amado Batista Sou fã, admiro E o meu sonho é esse aí A música é seguir em frente Então é um sonho que a gente tem e a gente procura e sonha realizar A sua inspiração? Amado Batista Desde quando isso? Ah, desde os meus 5 anos de idade, né? Que já via meu pai cantando e aí eu cantando também Aqui no bairro todo mundo te conhece como Amado? É, a maioria aqui conhece como Amado Augusto Todo mundo chega e fala Ah, o Amado, tá? Todo mundo aqui conhece como Amado, sim Você mora aqui com quem? Aqui é minha esposa e meus 3 filhos Tenho uma filha, mas que mora em Mato Grosso E aqui nós somos os 3 filhos e minha esposa E a gente reuniu toda a família Essa daqui é a sua família? Essa é a minha família Graças a Deus está todo mundo aqui reunido Bom demais, viu? Tudo maravilhoso E você é o único que trabalha em casa? É, sou o único que trabalha em casa Trabalha como? Lixeiro, né? Eu trabalho no lixo hospitalar aqui de Goiânia Já há 9 anos, né? Vem fazendo esse trabalho Agora vamos falar da relação entre Amado e Claudineia Os dois estão juntos há mais de 20 anos E adivinha só onde eles se conheceram? Cantando Ele cantando? Cantando E aí, o que você achou? Aí, foi amor à primeira vista Estava o quê? Amado Batista Eu sou louco por você E nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Claudineia é quem apoia o marido Ela acredita no talento dele Você dá o apoio Isso, dá o apoio Família toda, né? Apoia Ele não desiste, apesar das... Não desiste Não pode desistir, né? Acredito que ele vai conseguir Chegar lá Você acha que ele tem talento? Tem muito talento Apesar dessa confiança e alegria A família passou E ainda passa por muitas dificuldades Tem passado muitos altos e baixos E a gente já... As condições da gente Hoje, assim, pelo que a gente já passou Hoje eu agradeço a Deus todos os momentos Cada pessoa que vem me dando apoio Tentando ajudar Porque a gente já chegou a ficar só com a roupa do corpo Agora mesmo as dificuldades que a gente está passando Não é fácil Mas eu não desisto Eu tenho muita fé em Deus Eu falo com Deus todos os momentos Agradeço e peço Ele Para encaminhar tudo para mim Hoje, a família toda sobrevive com o salário que Amado ganha como lixeiro Hoje eu tiro a média de mil e trezentos Por mês A média de mil e trezentos reais E aí a gente tem dinheiro Organizar certinho para não... Para passar as dívidas, né? E a gente vem tentando Mas é difícil Eu estou trabalhando E aí ela que cuida aqui das crianças Dos nossos filhos em casa Às vezes eu saio de madrugada, né? É de cinco horas da manhã, cinco e meia Eu saio para o trabalho, retorno Tem vezes que eu chego meia-noite Oito horas da noite, nove horas Não tem horário certo, né? Mas a gente vem lutando E devagarzinho, né? É por isso que eu sonho A música diz E esse sonho, com fé em Deus Eu vou chegar lá Acha, né? Da garra dele, né? Que não desiste da perseverança Muito boa Tem que ser assim Senão, não consegue, né? Tem que ter garra, fé Força de vontade É o que ele tem Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Você sonha com seu pai Em cima de um palco Fazendo sucesso Cheio de gente assistindo E essa família aqui É o que você tem De mais precioso Nessa vida É, nossa Graças a Deus Eu sonho Muito sempre De dar o melhor Porque É Ele, igual eu falo Ele sonha também Com a música Esse aqui também Tem vez que tá aqui no quintal Enche de lata E começa a bater Esse aqui é uma bateria E tocando E cantando Já canta Já algumas músicas Já também Assim, do amado E é um sonho Isso aí eu quero fazer o possível Pra gente Pra dar o melhor Pra eles O interesse pela música Veio desde cedo Você aprendeu a cantar como? Ah, eu fui vendo meu pai Cantar na roça mesmo, né? A gente foi criado mais na roça E aí vendo meu pai cantando Ele sempre cantava E batendo percussão Pandeira, essas coisas E eu observando E aí no colégio Onde eu estudava No fazenda Aí tinha aquelas Datas de poesia Dia das mães Aí pedia, né? Pra gente Falar, né? A poesia E eu falava pra professora Professor, eu posso fazer Cantada A poesia? Não, pode Vai, se conseguir Não, pode E aí foi Onde eu comecei E aí algumas pessoas falavam Nossa, sua voz Parece muito a voz De um cantor Chamada Amado Batista Eu falei, uai Eu não conhecia ainda, né? Aí cheguei em casa Comentei com meu pai E ele falou, não Parece mesmo Aqui Princesa, a deusa Da minha coisinha Tenura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa, a musa Dos meus pensamentos Amado chegou a fazer shows Mas por causa de um assalto O sonho foi interrompido Aí eu tinha teclado Tinha guitarra Tinha violão profissional, né? Baixo Era mais ou menos A média de umas Seis a oito pessoas, né? A gente já tava viajando junto E foi quando eu Eu saí Eu tinha feito um showzinho Beneficente E a gente tava visitando As casas de pessoas carentes Que eu tenho sonho também De ajudar pessoas carentes, né? E a gente tava visitando Pra entregar Cesta, né? Essas coisas E foi quando a vizinha ligou Que onde a gente tava Você tava mudando mesmo Falei, não Um pessoal teve aí Que o que vocês tinham Foi tudo colocado Em cima do carro Do caminhão E disse que você Estava mudando pra São Paulo De avião Eu tava aí na frente Com a família E vieram pegar a mudança Aí foi só tristeza pra gente Foi onde a gente chegou Viu a casa limpinha A casa que A gente tava até de apoio A gente ficou sem nada Sem nada Sem nada Só com a roupa do corpo Aí Fiquei meio pra baixo No começo de depressão Uma tristeza imensa, né? Perder tudo Agora, o que que o amado falou? Nossa Não acredito Quis acontecer Ele ficou muito triste E eu Nossa Foi Uma decepção muito grande Ainda machuca Machuca muito Até hoje A gente ainda não conseguiu Recuperar nada Mandou muito triste Porque Batalhou Conseguiu Comprou Pra vir um E roubar tudo É muito ruim Naquela época Vocês já estavam vivendo Um sonho Isso Ia dar continuidade A esse sonho Só que Foi interrompido Depois de ter tudo Roubado Amado Conta que precisou Morar de favor Na casa dos outros A gente chegou a ficar Em casa de pessoas Passando por humilhação Algumas pessoas Ajudou a gente Com roupa Eu cheguei a pensar Sem comentar nada Com a minha esposa Eu cheguei a pensar Assim Sozinho Até Eu me lembro Que eu chorei muito Até quando Eu pensei isso De parar Porque A dificuldade Não é fácil Pra gente Chegar lá E conseguir E aonde já estava O que estava conseguindo Pelo que aconteceu Mas assim Só de falar Quando eu pensei E eu comentei Comigo mesmo Me doeu muito Aí Deus chegou assim E falou assim Não E o talento E o dom Você está aí Você vai chegar lá Você vai vencer Você é um vencedor Foi nessa época Que ele foi contratado Pela empresa responsável Pela coleta de lixo Em Goiânia Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora O lixeiro e a família Nem imaginam Mas daqui a pouco Ele vai receber Um convite especial Amado Terá a chance De se apresentar Ao vivo Pra todo o Brasil E ainda cantar Ao lado do ídolo Secretária Trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo Grande perigo E para o tribunal Secretária Às vezes penso Em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Mas seja sensuado Depois de conhecer Um pouco da história Do nosso lixeiro cantor Chega a hora De saber Como é a rotina De trabalho Bom, o Amado Já está aqui Preparado Para trabalhar E esse daí É o meio de transporte É, esse aqui é meu veículo Meu transporte Que me leva Para o serviço E traz Todos os dias Quantos quilômetros Quanto quilômetros Roda 35 quilômetros Eu rodo Todo dia Em cima dessa Magrelinha Aqui Todos os dias Todos os dias Eu saio às 5 5 e meia da manhã E chego 8 horas 9 da noite 4 da tarde Não tem horário certo De chegar em casa Então vamos fazer o seguinte Que hoje você tem trabalho Vai chegar um pouquinho Mais tarde Por causa da nossa gravação E a gente vai te acompanhar Um pouquinho Pode ser? Pode ser Com certeza É um prazer para mim Tem 15 quilômetros Ou mais pela frente? É, tem mais Vai dar a média Dá a média De uns 17, 18 quilômetros Até chegar lá Até chegar lá Aí ida e volta Dá uns 30 e tanto Faz a perna E gogó Vai cantando? Isso, cantando também É, faz parte A gente vai feliz Então vamos fazer o seguinte A gente se encontra lá E a gente vai te acompanhando Com certeza Pode ser? Pode ser Então boa sorte aí Nessa viagem E daqui 17 quilômetros Mais ou menos A gente se encontra Tá, beleza Tranquilo Obrigado Até lá Boa sorte Obrigado Depois de alguns minutos pedalando Amado chega ao trabalho E aí Amado Tá cansado? Pedalou muito? Ah, um pouco, né? Aí a gente É o dia a dia, né? É só aquecimento É só aquecimento Só Graças a Deus E aí daqui Vocês saem pra rua? É, daqui a gente vai sair pra rua Pra começar a jornada do trabalho, né? E lá vamos nós Acompanhar a rotina do lixeiro Que tem a voz idêntica A do cantor Amado Batista A primeira parada É no maior hospital De mães e bebês Do estado de Goiás A rotina é puxada Amado e os colegas Precisam correr contra o tempo Pra dar conta De fazer a coleta de lixo Programada para o dia Amado, como que funciona? Vocês chegam Pegam esses carrinhos Isso, a gente chega, né? Pega esses contêiner, né? Essas caixas aqui Cheia do lixo hospitalar Aí vem E coloca aqui, né? Nesse braço aqui Que é do caminhão E aí a gente vai E descarrega Dentro do caminhão Normalmente vocês passam Em quantos hospitais? Por dia? A média de uns É a média de uns 20 25 hospitais por aí Por dia? É, mais ou menos isso aí Aqui agora o lixo já foi Todo colocado ali no caminhão Agora vocês tem que puxar É, agora nós temos que puxar Pra guardar aqui Eu e o meu colega Pode ir fazendo aí A gente vai acompanhando Ô, com certeza Agora eu vou aguardar ela ali Colocar no lugar Há quanto tempo já faz isso? Há nove anos Nove anos que eu trabalho Na Comurg, né? Companhia da Comurg aqui em Goiânia Vamos fazer o seguinte Já são quase 11 horas da manhã Bate a fome, né? Ah, é, com certeza, né? A barriguinha já perde o comer, né? Já suou bastante Já suei muito Muito suado, né? E aí, o que acontece? Depois, quando bate a fome Aí a gente vai almoçar E aí, continua a rotina Volta pra sede da empresa Isso, volta pra sede da empresa É, amado Mas antes de matar a fome A gente tem uma surpresa pra você Como o coletor de lixo Vai reagir ao ser convidado Pra cantar ao vivo Pra todo o Brasil Já, já a gente vai saber Como de costume Os colegas de trabalho Já esperam por amado E não é que ele chega cantando Princesa E nós aproveitamos a oportunidade Pra fazer o convite a ele Como que é? Reuniu a galera e tá cantando, é isso? Rapaz, é bom demais Amigos maravilhosos Igual esse pessoal Que dá força Meus amigos de trabalho, né? E da companhia da Comurg Só tenho que agradecer Onde eu, né? Nove anos já trabalhando E um carinho especial Dos amigos, né? Que bom Fico feliz com isso Muito emocionado até, né? Fico animando todo mundo Eu quero saber agora Dessa galera aí E aí, ele canta bem mesmo? Rapaz, é idêntico Amados Que se não vê ele Acha que é o verdadeiro Que tá cantando Porque é impressionante A semelhança da voz Parabéns pra ele Chega a emocionar Parabéns Sucesso Nós desejamos muito sucesso E ele tem tudo pra ir pra frente Estamos sempre torcendo Acompanhando Já acompanhei ele em alguns vazios Muito bom Bem aplaudido Tá emocionado? Muito Por quê? Muito Carinho de todos, né? E o sonho que a gente tem Ficou muito feliz A emoção é muito Muito Eu tenho certeza Tenho muita fé em Deus Só tenho que agradecer a todos Fez um carinho especial comigo Meu emprego aqui Meu trabalho Sou feliz Como você recebeu o carinho de todos? É muito bom Muito emocionante E a gente Ter o carinho Ter aquele reconhecimento Do talento Do dom E da pessoa Minha Fico feliz Só tenho que agradecer a todos Por tudo Aí galera Obrigado Obrigado mesmo a todos Obrigado Esse coração tá bom ou não? Ah, tá sim Com certeza Porque Deus tá Sempre presente Todos os momentos que eu peço Ele tá presente Aguenta aí essa emoção Porque na verdade Eu vim aqui também Pra te fazer um convite especial Queria te convidar Pra cantar ao vivo No palco do Domingo Show Em São Paulo Você aceita? Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Eu vou sim Coração Tô muito feliz Mas essa é apenas Parte da surpresa Além de se apresentar Pra todo o Brasil Amado Augusto Vai realizar o sonho De cantar ao lado do ídolo Amado Batista É o que a gente vai saber agora No palco do Domingo Show 40 anos de história 40 anos de carreira O grande nome Amado Amado pelo Brasil E amado por mim também Bem-vindo Prazer estar aqui De volta Parabéns a você pelo programa Sempre Agora O amado Vem fazer o lançamento De uma música Que vai emocionar Eu não tenho Eu não sei quantos cadeirantes Nós temos no Brasil Mas são milhões São milhares E é uma música Que vai tocar fundo Mas antes dele apresentar O compositor Dessa música Que é um cadeirante Vocês vão ficar Emocionadíssimos Vamos cantar, amado Vamos Antes de Aliás, posso explicar Só uma coisa? Ó Tá vendo aquela banda Lá em cima? Aquela banda Que tá lá em cima Gente, não é banda Coisa nenhuma É que todos aqueles instrumentos Nós vamos dar Pro nosso personagem Pro José Augusto Então Aquela banda Não toca nada Então Aquela violão Guitarra As caixas Tudo aquilo lá É um presente Aí do Amado E do Domingo Show Pra ele Que personagem O cara te adora, hein Amado Você viu só? É, rapaz Obrigado a ele Pelo carinho que tem comigo E a gente tem vários Amados Do Brasil inteiro Cantando Que a gente ouve A gente vê Fico feliz com isso Muito legal Agora o seguinte Rafael Tá na hora do Amado Cantar, né? Então o seguinte Canta Amado Batista É coisa boa Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorvidente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz Com tanto prazer É um dever Do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ei, coisa boa Ao te ver pela primeira vez Eu tremo todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Domingo Chão Domingo Chão Amado Batista Meu retorno aqui por favor Olha Deixa eu avisar uma coisa O Amado Obrigado O Amado com 40 anos de carreira Sabe que tanto num show ao vivo Quanto num programa ao vivo Tudo pode acontecer E aconteceu Estouraram as duas caixas de som Estourou Estou falando sério As duas caixas de som Aqui em cima Então nós só estamos com uma É Mas o importante é que em casa Está tudo certo Amado Tudo certo Ainda bem Agora é o seguinte Ao vivo tudo pode acontecer Tudo pode acontecer com certeza Mas está acontecendo só coisas boas Agora é importante Está chegando o som em casa Tudo certinho aí Perfeito Isso que é o mais importante Amado Mais uma vez eu quero Estou feliz em receber você É um cara que eu amo Pena que ele vem pouco Eu convido Mas é difícil Isso é difícil Você está me devendo Você está me devendo Você está indo lá naquela terra E não me fala nada Essa música Me dá um CD por favor Marquinhos Por favor Esse CD Deixa eu mostrar aqui Por favor Pega aqui Ficou a coisa mais linda do mundo E essa música Que o Amado Vai agora Cantar Juntamente com o grande compositor Qual que é a letra? A música é Eu sou igualzinho a você Do meu amigo Elias Wagner Que é cantor Compositor Uma pessoa maravilhosa Eu tive o prazer de convidá-lo Para cantar comigo E ele Na hora aceitou Que maravilha né E vamos chamar ele então? Vamos chamar Vamos lá Pode entrar Meu amigo Elias Wagner Vem cá Eita nós E aí meu bem Vamos lá Vamos cantar com Vamos cantar com o rei ou não? Mesmo com a caixa aqui A gente vai tentar dar um ganho E a gente vai tentar recuperar Presta atenção Na composição E na letra Dessa música Espaço de vocês aí Bora lá Bora lá Bora lá Solta o som aí Amado Batista Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como outro qualquer De respeito Como um dos normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez Você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez Você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Eu sou um cidadão Eu sou um cidadão Eu sou um cidadão Como um outro qualquer De respeito Como uma das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez O preconceito fez Você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual 3, 2, 3, 2, 3 Elias, oi Oi, abre o meu microfone Amado Batista e Elias Bach Que coisa Cara, que composição Que papai do mundo Rapaz do céu Que letra Que profundidade Obrigado, obrigado Essa fera Agradecer a você Pelo carinho Amado Batista Que eu falo que o Amado Salvou os meus sonhos O Amado tem uma participação Muito especial Na minha vida Ultimamente tem assim Revolucionado a minha história E eu imagino Amado Há quantos milhares de cadeirantes A tua música vai chegar Você Olha, uma música maravilhosa Além disso Eu gravei essa música Para que as pessoas Pusessem ter mais sensibilidade Quando for construir algum prédio Alguma casa Para ter acessibilidade A todos eles Para facilitar a vida deles Não é verdade? E a música além disso É uma história de amor Um começo de amor bonito Lindo pra caramba, né? Verdade, verdade Lindos E eu fico feliz de ser aqui Que bom Que aqui no domingo o show Agora é o seguinte Elias, parabéns Vai dar? Obrigado Vai para as rádios Vamos bombar isso aí Grande abraço Minha gente Que lindo Obrigado, Elias Tinha que ser aqui O programa da família Obrigado, viu Elias Agora, Amado Eu vou ter que esconder O Rafael Onde eu escondo o Amado? Aqui? Aqui? Amado Vem cá O rei de Goiânia O rei da soja O rei dos boi O rei das vacas Tem? O homem tem 18 fazendas Tá? O que que é? Fazenda? Tá bom Esse é sucesso sempre Bem Vamos pedir pra ele vir então Aqui por favor Morte Segura aqui Gente, silêncio aí Vamos trazer o nosso Nosso José Augusto Que tem assim Conhecido na verdade Eu errei, né? Tem que chamar ele de Amado Ô Geraldo É Amado Daqui a pouco tem a reportagem Do Geraldo Eu fui lá no Rio de Janeiro Entrevistar o homem Que foi considerado o homem mais lindo do Brasil É verdade Ele namorou uma atriz de Hollywood Pedrinho Aguinaga Como ele está hoje com 66 anos Daqui a pouco a reportagem especial do Geraldo Uma hora da tarde e 31 minutos Ele tá vindo ou não? Tá vindo lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora corta tudo aqui, né? Agora Ok Vamos lá Vamos chamar Deixa eu ver se ele canta igualzinho Realmente o Amado Eu gosto da história assim Gosto da história do povo, né? Eu estive em três corações Nas Minas Gerais Ou lugar pra ter mulher bonita Que essa é Minas Gerais Eu caso Vou casar em Goiânia Vou casar em Minas Ou homem cafajeste, né? Mas tudo bem Ô, vem cá Vem cá, Zé! Ô, meu diretor Tá errado Tá aqui, ó Zé Augusto Não é Zé Amado? Hã? É Zé Amado, não é? É José Amado É José Amado Por que você tá gelado? Ai, é muita emoção, Geraldo É a primeira vez É um sonho E tô muito emocionado Feliz Que bom É muita alegria Isso Tá Tô muito feliz E a tua profissão é aquela mesmo? É, o meu sonho é esse É seguir em frente Mas a tua profissão é essa mesmo? Não, eu trabalho de coletor De lixo hospitalar Isso que é legal Porque as histórias aqui são verdadeiras Ele é coletor mesmo, gente É do povo Sou coletor E você gosta, então, do Amado Batista? Sou fã do Amado Admiro muito o Amado Sempre acompanho o Amado Batista Em tudo Qual música você mais gosta dele? Ixi, tem muitas Mas qual que você quer cantar aqui? Qual que ele vai cantar hoje? Ex-amor Meu ex-amor? Beleza, se for preciso Então, meu ex-amor Deixa eu ver Então, vamos Agora é o seguinte Ó, tem até uma banda pra você lá, tá? Oh, que beleza Que bom Banda com violão Guitarra Obrigado A banda vai te acompanhar Obrigado Tá aqui, ó Tá preparada a banda? Boa, banda Que bom Obrigado Boa, banda Tem até o ex do Safadão lá Obrigado mesmo O cara tem mais dente que eu junto Tô aqui lá, rapaz Muito bem Tá preparado aí ou não? Bora lá, então? Deixa eu ouvir Tá preparado? Com certeza Som na caixa, Rafael Deixa eu ver o nosso José Amado Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito que marcam Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Carma, rapaz Tá gelado, homem Vai passar mar aqui Seguinte Eu vou querer Olha, banda Tem uma surpresa pra ele, né, banda? Tem? Tá bom Então a banda vai tocar Mas vai chorar? Muita emoção, né, Geraldo Você imaginou que um dia Você estaria aqui O Brasil inteiro te vendo? Rapaz Goiânia está em peso Eu agradeço Obrigado, minha Goiânia Telão Pessoal me ligando Está telão Assistindo Guapó Gislane Obrigado Todo o estado de Goiás Mato Grosso Barra do Garças Aragarças Railon Raila Todos amigos Ô Rafael Hoje nós podemos falar uma coisa, né, meu diretor? Obrigado Hoje a gente pode falar uma coisa, né, Rafael? Que nesse programa Hoje o povo tem um espaço aqui Então se você é gari Se você é manicure Pra mim pouco importa O que importa não é a tua profissão O que importa pra gente É mostrar o seu talento Que você sabe Que tem um programa aqui de graça Onde o povo Pode mostrar o seu talento E eu fico muito feliz Seguinte Se você falar de gari Hoje a festa do gari Lá em Goiânia Todos os meus amigos Da companhia Da Comurgo Um grande abraço Os coletores da coleta hospitalar Meu chefe, Zé Carlos Obrigado A toda garizada lá Todo mundo Um abraço ao Luciano Presidente da Record Jardim do Cerrado Obrigado Todos os meus vizinhos Minha família É muito alô Obrigado Mandar um abraço Ao presidente da Record Lá de Goiânia O Luciano, meu amigo Ao doutor Rildo Que cuida do meu sorriso Lá de Goiânia Rafa E aí Seguinte Eu tô indo pro intervalo Eu tô indo pro intervalo E aí depois do intervalo Eu tenho uma surpresa pra você Junto com a banda Tudo certo? Obrigado Então tá bom Então segura aí As meninas podem ficar em volta Aqui igual vocês fizeram Dando um círculo Que vocês nunca fizeram isso Eu gostei É assim ó Dando um círculo